Olá, meu nome é Jade, faço parte do Pet Enfermagem da UFBA e hoje eu vou apresentar sobre o Clube do Livro. Esse trabalho tem como docente a tutora Adriana Valéria Freitas e os discentes Alexandra, Bruna, Jade, Luana e Tel. O trabalho que será apresentado é sobre o Clube do Livro, projeto feito pelo Pet Enfermagem da UFBA. O que é o Clube do Livro? O Clube do Livro é um projeto iniciado pelo Pet Enfermagem em 2020, durante a pandemia. Esse trabalho visa reunir o grupo mensalmente para discutir e opinar a respeito de um livro. Os livros são escolhidos de acordo com as sugestões feitas pelos petianos e petianas, sendo adquiridas por meio de enquetes feitas pelo formulário Google. O Clube do Livro foi uma forma encontrada pelo Pet Enfermagem da UFBA para que o grupo tivesse um momento cultural e em conjunto durante a pandemia do coronavírus. Acontece de forma mensal, conduzido por duas petianas responsáveis, onde discutimos parte dos livros e elaboramos nossas próprias reflexões. Os livros que já foram lidos e discutidos pelo grupo foram Quem tem medo do Feminismo Negro, de Djamila Ribeiro, O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, e Sono, de Aruki Murakami. O Clube do Livro mostra sua relevância ao estimular, nas integrantes do Pet, o debate de temas atuais e variados, trazendo também para questões do cotidiano. Além disso, estar em Clube do Livro demanda a leitura reflexiva por rotina, trazendo um hábito que pode se expandir para além dos livros sugeridos pelo clube. Por fim, o Clube do Livro estreitou laços entre petianas no momento em que foi possível conversar sobre temas diferentes das reuniões ordinárias do Pet. Obrigada pela atenção.